Bem muito bom dia, aqui Irani Garopava SC Notícias, galera eu estou aqui, a gente está arriscando um pouquinho aqui, olha só, isso aqui é um ermitão como dizem os pescadores, porque na realidade ele não tem uma casca, isso aqui ele aproveita de uma concha, de um outro, e ele fica ali dentro, eu não quero mexer nele, vou tentar mexer nele aqui, olha, ele está vivo, tá pessoal, ele já está indo para a água já, antes que alguém pergunte, foi colocado na água, foi colocado na água, ele chegou, eu não sei se vocês conseguem ver, mas ele está se mexendo lá dentro, olha só que curioso, ele está se mexendo lá dentro, pena que ele não está agora se mexendo aqui para vocês verem, mas ele está, eu garanto a vocês que ele está vivo, ele veio aí junto nas redes, já está sendo colocado na água, mas é uma pena, eu gostaria de que ele se mexesse aqui, mas ele não vai se mexer não, ele não vai se mexer, olha, se mexeu aqui pessoal, olha só, olha como ele é aqui, deixa eu tentar mostrar ele, ele é, ele é bonito, ele é muito bonito, eu já vi ele fora, não esse aqui, mas eu já vi ele fora dessa concha, na realidade ele se aproveita da concha de um outro, porque ele não tem, olha aí, vocês viram aí agora que ele se mexeu aí galera, ele se mexeu, eu estou aqui, eu estou segurando ele, mas estou com medo aqui viu, porque essas garras aqui, eu vou mostrar essas garras bem pertinho, olha aí, essas garras aí, se ele grudar, já foi né, olha ali, as garras dele tem uma espécie de uns dentes ali né, é claro que não é dente né, mas olha só que interessante, tá aí galera, só como curiosidade hoje aqui em Garopaba, né, um ermitão, de vez em quando aparece aí, mas ele já está indo para a água, tá bom? Não se preocupe que ele já vai ser colocado na água, ele veio na rede aí, veio junto e aí então a gente pegou, pediu licença aí e a gente agora vai colocar ele na água, tá certo? Grande abraço a todos vocês, beijo no coração, a gente volta!